Pedimos Pede para ela entrar de novo Tá, se ela entrar aí vocês me avisem que eu não consigo ver, tá? Vamos voltar lá para o material Então tá Então, para participar dos círculos sociais das famílias ricas mais antigas, que ostentam uma respeitabilidade baseada nos anos de tradição sedimentada em torno de alguns nomes que possam ser símbolos de prestígio dos sobrenomes, tá? Então, alguns cientistas sociais podem não considerar esse dado Oi? Ela pediu para você aceitar ela Vou lá Vou esperar um pouquinho, então ela entrar Vou continuar a leitura por aqui, tá? Se ela pedir para entrar Certo? Eu estou vendo Alguns cientistas sociais podem não considerar esse dado importante Mas na perspectiva o heberiano ganha valor fundamental Pois revela que a questão do status que supostamente estaria ligada somente à organização estamental subsiste na sociedade capitalista Isso visível, por exemplo no empenho dos novos ricos em se entregar no grupo dos ricos tradicionais que seriam detentores de formas de reconhecimento social almejadas por eles As variáveis são, então múltiplas quando desejamos situar os indivíduos e os grupos numa dada estratificação Nota-se que o heber não elimina a implicação econômica mas considera que há outros elementos prestígio e poder que são também definidos das posições sociais O da seada tem um acima outros abaixo Não só entre Bem-vinda, Gabi Eu não sabia que era você Não só entre os indivíduos que têm riqueza e os que não detêm os que possuem prestígio e aqueles que não possuem e aqueles que não possuem os que têm poder e os que não têm As diferenciações portam horizontal e verticalmente toda a sociedade Indivíduos igualmente ricos podem possuir prestígios diferentes Então assim O que se fala O que se quer dizer é que às vezes a pessoa é rica mas ela não tem prestígio ela não tem respeitada perante a sociedade apesar de ter riqueza Porque o que traz o respeito é a história dessa pessoa é como ela conquistou aquilo E antigamente há 20, 30 anos atrás o que mandava a nossa sociedade era o sobrenome Normalmente nem se chamavam as pessoas pelo primeiro nome somente pelo sobrenome É o sobrenome que dizia se a pessoa era de sobrenome respeitado ou se a pessoa não era respeitada não tinha um sobrenome o sobrenome valioso E hoje a gente pode mas o sobrenome ainda vale muito prestígio para algumas classes sociais principalmente a classe dos mais ricos tá Ok Com base no texto vamos responder então Max Weber funda outra corrente de interpretação sociológica acerca das classes sociais Segundo ele a sociedade assenta sob três dimensões distintas Quais são as dimensões? Vocês fizeram aí? Econômica social e política É isso aí mesmo Isso mesmo tá Vou desenhar lá Lá no texto Ó Econômica Social Política Certo? Depois Por meio dos critérios pautados na riqueza Qual delas ele vai usar? Econômica A Econômica Econômica Certo? Certo Na riqueza é econômica Isso Tá Na riqueza é econômica Ó meu dois que lindo Depois a última vai falar assim E de qual dimensões fazem parte o poder e a dominação? Política Política Tá Se vocês quiserem grifando aí na postura de vocês é interessante Pode-se atender pode-se entender a estratificação social como A divisão da sociedade em camadas sociais A economia dividida entre operários Com certeza divisão da sociedade em camadas sociais Então a minha preta também Tá Então separação social é divisão da sociedade em camadas social Dá um tempinho que não fez colocar a resposta aí E assim que vocês estiverem ok me avisem para a gente continuar o conteúdo Enquanto isso eu vou grifando algumas coisas aqui Prova eu já fiz Eu já tinha feito na verdade Nós estamos na página 8 a postila tá bem aí Mas na verdade foi pra casa É Vou fazer Vou fazer só sociologia hoje Ah tá Fazer render essa postila aí porque senão é muito conteúdo e a gente não vai dar conta Tá Ô prof depois vou te mandar a foto da tarefa de art Tá E é muito conteúdo chato viu o conteúdo de vocês é extremamente chato Que tarefa de art resumo O resuminho sobre conteúdo da semana passada Ela disse assim que tipo como não tem a postila toda aula a gente tem que fazer um resumo tipo um esqueminha sei lá É vocês vão me entregar isso aí esses resuminhos de artes vocês vão me entregar quando vocês forem entregar a postila do segundo bimestre esses resumos de artes tem que estar grampeado junto dentro da postila pra mim poder lançar a nota de artes de vocês entendeu Como assim é pra fazer fazer a parte e pôr na postila Por exemplo a gente trabalhou barroco Sim Uai Pessoal Eu não lembro Eu também não tô lembrando agora eu não tô com a postilha de artes semana passada a gente trabalhou outro conteúdo eu acho que era escolas literárias não era Não semana passada a gente trabalhou arquitetura na história da arte Isso arquitetura então vocês vão montando a postina vocês vão fazer o resumo sobre barroco sobre a arquitetura na história da arte e aí o conteúdo da semana que vem acho que vai dar cinco conteúdos seis conteúdos até o final do bimestre aí vocês vão ter que ter esses seis conteúdos o resumo desses seis conteúdos eu vou aproveitar E aí aí não quer poder fazer Ok, vamos lá, então. Quando a gente fala sobre infraestrutura e superestrutura na sociologia de Marx, vamos ver o que ele quer dizer. Então, Marx, ele dividiu a dinâmica social em duas partes. Então, ele fala sobre a infraestrutura e a superestrutura. O que seria infraestrutura? Então, corresponderia às condições concretas da vida, aquilo que a gente tem, a forma como a gente vive, se a gente possui uma casa, um carro, qual a infraestrutura que a gente tem na nossa vida? Infraestrutura econômica e social, baseada no poder aquisitivo, tá? Então, aquilo que a gente possui e como a gente vive possuindo esses bens. Certo? Superestrutura é aquilo que a gente possui além do que seria normal, né? Seria mais do que o que a gente precisaria para sobreviver dentro da sociedade. Seria o excesso, tá? Então, vamos lá. A infraestrutura corresponde às condições concretas da vida, às condições materiais. Esta é a base econômica da sociedade e se relaciona às formas de produção de bens materiais necessários para a sobrevivência humana, sobrevivência do indivíduo. Como o trabalho, o intersexo, a condição humana, a infraestrutura diz respeito ao âmbito produtivo do ser humano, o que ele vai conseguir possuir durante a sua vida, tá? Contudo, as reações de produção, embora não ocorra na esfera material, aparecem justificadas nos termos culturais, institucionais e políticos também, tá? Então, aquilo que eu tenho de bem material, ele vai repercutir lá em cima, então, na minha condição social, na minha condição econômica e na minha condição política, tá? Aquilo que eu tenho, aquilo que eu, como eu sou visto e como eu sou respeitado, certo? Então, a infraestrutura, ela vai se valer disso. Então, esse universo social, tudo isso junto, né? A questão social, econômica e política, né? É constituído para preservar determinado ordenamento social, onde eu vou estar no status social, e isso vai se chamar superestrutura. Então, o conjunto daquilo que eu consigo na minha vida, do que eu consigo na esfera profissional, do que eu consigo na esfera material, do que eu consigo na esfera econômica e no status. Então, isso junto vai se somar e vai se chamar superestrutura, certo? Então, são os discursos criados pela superestrutura que justificam determinado estado de coisas que zelam pela sua manutenção. Em outras palavras, pretendem... Alguns em cima e outros lá embaixo, tá? Relações de poder fundamentais para exploração econômica. Patrão, funcionário. Rico, pobre. Então, é a infraestrutura e a superestrutura que vai determinar se uma pessoa, ela tem o status melhor ou se o status é pior. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Não vou ficar enrolando muito, tá? Porque se a gente for ler tudo isso, a gente não sai do lugar, tá? Então, daí, Max Weber fala assim, que esses discursos, né, eles entram no universo social com visões de classes dominantes. Foi o que eu expliquei. Então, alguns mandam, outros obedecem. Tá? Então, uns são dominados e outros são dominantes. O nome dado a isso é ideologia. Então, as leis, as normas, ó, que é interessante vocês grifarem, ó. Ideologia, ó. Vou grifar aqui, daí eu continuo explicando, tá? Pra vocês não ficarem, depois, na hora das atividades, vocês vão precisar disso aqui. O nome dado a isso é ideologia, né? A superestrutura, dessa forma, ela serve para reafirmar a ideologia de uma classe exploradora. O próprio Estado, como as leis, as normas jurídicas, de determinada época, correspondem ao exercício do poder político necessário para a espoliação econômica, né? Então, hoje, nós vivemos o capitalismo, por exemplo. Então, hoje, o capitalismo vai ter regras, normas, leis que vão reger a sociedade, a sociedade econômica. Então, é o capitalismo que vai fazer a determinação dessas classes sociais, ricos, né, classe média, pobres e miseráveis, certo? Nesse sentido, a possibilidade de mudança está também na luta contra a alienação, né, que seria uma certa loucura, né? Resultado de incorporações de ideologias dominantes pelos explorados. A consciência de classe é o caminho para que a ruptura com a superestrutura que garante a legítima e a exploração. A gente tem plena ideia disso, né? Acho que as classes sociais, ela vem tirar aquela alienação, aquela ideia de que os pobres são iguais aos ricos. Na verdade, ela vem diferenciar mesmo. Rico é rico, pobre é pobre, né? Então, assim, a classe, ela vem para isso, para colocar cada um no seu lugar. É importante ressaltar que há comunicação entre infraestrutura e superestrutura, que também é dialética e produz contradições. A dinâmica produtiva também é dialética. Assim, é impossível pela compreensão da realidade material num conjunto produtivo que se desenvolva a consciência de classe, apesar dos esforços dos poderes instituídos em difundir a ideologia da classe dominante. É interessante dizer, né? Que a gente tem, ó, um esboço, né? Que a gente, a gente pensa que a gente mora num país democrático, né? Vamos falar do Brasil. Mas a gente não resolve nada, não decide nada. Vocês já perceberam isso? A gente elege, por exemplo, o presidente, mas aí, se a gente não for de acordo, ou se a gente for de acordo e quiser ajudar, a gente não tem muita voz nisso, né? Então, assim, o nosso papel é eleger ele. Depois que ele tá lá dentro, né? Aí são outras pessoas que vão comandar, certo? Nós temos força? Temos força. Se todos se unirem numa mesma voz. Se tiver divisões de opiniões, então a nossa força se enfraquece e a gente não consegue resolver nada. Aí aqui a gente tem, então, né, um gráficozinho que vai mostrar assim. Estrutura jurídica. Então, temos o Estado, o governo, as leis e as instituições. Estrutura de ideias, ideológica. Temos a cultura, as crenças, as ideologias e as relações sociais. Aí nós temos a superestrutura, que é quem comanda essas duas classes. Da superestrutura, nós temos a infraestrutura, que é aquilo que a gente conquista com os nossos esforços, tá? Tanto econômico quanto social. Aí, em relação à estrutura econômica, nós temos os meios de produção, que é a forma como a gente vai ganhar dinheiro e a força de trabalho, que é quem trabalha. É o mão de obra. No esse caso, nós seres humanos, tá? Isso aqui fala dos assalariados, tá? Das pessoas autônomos, certo? Ok. Então, aí a gente vai falar de mobilidade social. Mobilidade social. Mobilidade é ir e vir. É o direito de locomoção, né? De se mover, certo? Então, aqui a gente vai falar de movimentos dentro da sociedade. Quando eu consigo alcançar um patamar maior, né? Ser respeitado, um status melhor, tá? Então, a nossa mobilidade social. Como a gente tem conquistado espaço dentro da sociedade. Então, a mobilidade social, isso aqui é interessante vocês colocarem aí, ó. Consiste na passagem de um indivíduo, de um grupo, de uma posição social para outra. Por exemplo, de repente, eu era desempregado e arrumei o emprego. Então, agora eu sou empregado, certo? Ou eu era pobre, ganhei na Mega Sena lá, fiquei rico, né? Então, eu mudei de classe social. Agora eu sou rico, sou milionário. Então, isso aí é a mobilidade. É essa passagem de um patamar social para outro dentro das classes sociais, tá? Então, dentro de uma constelação de grupos e de estratos sociais. Só um pouquinho. Aqui tem uma cantora aqui perto de mim, tá? Alice, o meu irmão está dando aula, tá? Então, quando um indivíduo parte para uma estrutura social mais ampla, geralmente encontra maior diversidade cultural, econômica, política e social. Tornando visíveis as diferenciações entre indivíduos e grupos. Em uma sociedade complexa, o confronto aparece em relações sociais entre grupos diferentes, quanto a etnia, raça, religião, economia, ideologia, daquilo que se pensa, que se acha que é o correto, política, etc. Uma pessoa pode experimentar algumas mudanças na posição social, sem mudar definitivamente a sua classe social. Ou seja, eu posso me tornar uma pessoa rica, mas eu posso continuar vivendo com uma pessoa que eu vivia, na classe média, ou na classe pobre, né? Eu não preciso, né? Porque eu ganhei um dinheiro, eu mudar a minha casa, eu mudar de casa, eu mudar minha roupa, eu mudar meu jeito de ser. Então, eu consigo financeiramente um bem-estar econômico, mas eu continuo vivendo na mesma classe que eu vivia. Então, os tipos de mobilidade social. Nós temos a vertical, tá? Né? Que é de cima para baixo, tá? Ela pode ser ascendente. O indivíduo melhora a sua posição no sistema de estratificação social, ou seja, de separação social, passando a integrar um grupo, em geral, econômico e culturalmente superior ao seu. Por exemplo, o filho de um operário que, pelo estudo, consegue trabalhar como gestor de uma empresa, como gerente, ou exercer uma profissão liberal bem remunerada. Então, a família dele não conseguiu, mas ele conseguiu crescer na vida, certo? Ou descendente. Ao invés de conseguir melhorar o seu status, padrão econômico ou cultural, o indivíduo desce o sistema da estratificação social, da separação social, passando a integrar um grupo, grupo em geral, inferior ao que ele ocupava. A falência de uma empresa, por exemplo, né? E aí, a pessoa começa a perder, em vez de ganhar status social. Nós temos a pirâmide, né? Na mobilidade social. Então, alta, média e baixa. Então, a mobilidade social vertical, ascendente. A gente fala em vertical, é nessa posição, tá? Horizontal é assim, vertical, tá? Ascendente ocorre quando o indivíduo acessa uma classe superior à que ele tinha. E mobilidade vertical descendente é quando ele diminui, né? Cai da classe social e econômica que ele tinha. Horizontalmente, então. A mobilidade horizontal, que seria desse jeito, né? Tá? Então, a horizontal ocorre quando, dentro da mesma classe, a pessoa muda de posição dentro do mesmo grupo social. Exemplo, um estudante de engenharia bolsista que consegue um salário de efetivo, prestígio e mais rendimentos, né? Então, uma pessoa que pode experimentar mudanças de posição social sem mudar definitivamente a classe social. Então, ele era bolsista, ó. De repente, ele conseguiu emprego, né? Ele cresceu economicamente, daí ele deixa de ser bolsista, e aí ele passa essa bolsa para outro aluno, certo? Mas ele continua participando da mesma classe social. Ele não enriqueceu, ele só conseguiu aumentar o seu prestígio dentro da sociedade. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que sobe aqui. Aí nós temos aqui a imagem, ó. Né? De uma pessoa trabalhando ali, tá? Então, a mobilidade social na sociedade capitalista pode oferecer flexibilidade para que o indivíduo de classes mais baixas ascendam, ou seja, cresçam a uma classe economicamente mais elevada, com melhora de renda e aumento de consumo. Quer dizer, se eu ganho mais, eu vou comprar mais, né? Isso faz parte da sociedade. A sociologia não pode ser vista como uma ciência que afirma a existência das leis da mesma forma que o físico pode fazer as afirmações a respeito da natureza, porque a sociologia, ela muda, tá? Os aspectos sociais, eles mudam. Eles são momentâneos, né? De cada época que a gente está vivendo. Isso se relaciona com a compreensão de que não é possível reduzir realidades sociais múltiplas e repletas de motivações. Alguma lei universal e atemporal. As sociedades são dinâmicas, elas vão se modificando, né? Vão mudando conforme o tempo vai passando, certo? Então, aí vem as tradições, né? Vem as pessoas que conseguem crescer na vida através da sua criatividade, através do seu esforço e as modificações, né? Das disposições sociais. Nesse sentido, então, existem a construção de categorias de análise, de sistemas interpretativos, tá? Cada pessoa vai ser, receber um nome, uma classe que ela vai pertencer. A pluralidade de interpretação analítica não reduz o caráter científico do estudo sociológico, né? Porque a sociologia, ela é uma ciência, então ela é comprovada, tá? A responsabilidade é necessária para a aceitação dessa ou daquela teoria sociológica. Então, ela precisa ser comprovada para ser aceita. A mobilidade social, ou seja, essa movimentação social depende do tipo de estratificação adotada. Se o referencial for a renda, certamente a melhor qualificação profissional permitirá uma ascensão. Se for a escolaridade, então, o grau de escolaridade, de conhecimento, é que vai gerar essa ascensão, né? Essa proposta de Werber permite a classificação das camadas sociais, das castas, estamentos e classes sociais como base, então, dos fatores que não são os marxismo. Certo? Então, o que a gente resume sobre isso? Que a mobilidade social é essa característica de ou você melhorar de vida, ou você piorar de vida. Quando a gente fala nisso em situação econômica, prestígio social, tá? E como as pessoas te veem perante a sociedade. A pergunta agora é a hora. Sem perguntas, então? Aí nós temos... Peraí, eu só perdi a pergunta. Você tinha pergunta e perdeu a pergunta? Já se lembra dela, então? Ah, é o conceito de ideologia mesmo que eu não entendi muito bem. Eu acho. Deixa eu ver lá onde é que tá ideologia. Ideologia é o conceito dos ideais. Aquilo que você sonha, que você planeja para a sua vida. É aquilo que você acredita. A ideologia, necessariamente, ela não é comprovada pela ciência. Porque cada pessoa, cada indivíduo, segue uma ideologia diferente. Tá? Aí o que que acontece? Socialmente, a sociedade, como estudo, como ciência, ela vai te impor algumas regras, normas sociais que você deve seguir. E aí, você dentro daquilo que você vive, das suas ideologias, você vai caracterizar isso como certo ou errado. Mas isso não vai te fazer não respeitar as leis. Você pode não concordar com elas, mas você vai ter que respeitá-las. Para viver na sociedade, a gente deve respeitar as normas impostas, mesmo com pensamentos opostos a ela. Consegui te esclarecer? Não, pô, ué. Já tá meiurou bastante. Agora eu não tava entendendo. Tá. Aí a pergunta fala assim. É possível que você conheça alguém que tenha passado pelo processo de mudança social? Alguma pessoa que era de uma classe mais pobre, que cresceu economicamente, ou que tinha um emprego mais, né, e conseguiu subir dentro do trabalho, profissionalmente, tá? Então, aí a pergunta é assim. Levando em conta o que foi estudado até o momento, converse com essa pessoa e descreva como aconteceu sua mobilidade social, seu movimento social, tá? Dela subir de classe social ou, né, diminuir a sua classe social. Não é necessário identificar com quem você falou, o nome da pessoa, tá? Somente relatar o relato dela, a história dela, certo? Então, vocês vão entrevistar alguém, né, conversar com alguém, que vocês saibam que passou por uma mobilidade social, ou seja, por uma mudança social, ou de menos pra mais, ou de mais pra menos. Por exemplo, a pessoa que era rica, por exemplo, foi muito louco no tarimbo, né, era rica, e hoje perdeu tudo. Ou uma pessoa que era pobre, né, trabalhava de empregado e tal, e conseguiu crescer na vida, e hoje é uma pessoa com destaque na sociedade, é uma pessoa rica. Então, vocês vão contar essa história aqui, vocês não precisam falar o nome da pessoa, somente registrar o relato, tá? Isso para a próxima aula, viu, da semana que vem. Vamos lá continuar, então. Aqui embaixo. Vamos lá. Quais instrumentos reconhecidos como legítimos? Isso aí tá fácil. Compõe a estrutura normativa. Normativa, 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 das normas da sociedade. Que eu poder gerar modificações e alterações em sua estrutura social. Vamos lá. A primeira aí, são as leis. Olha a letra, tá? Que é horrível escrever com isso aqui. Eu vou apagar. As leis, certo? Depois, as normas. Ai, gente, aqui é ruim demais. As normas. Depois, os regulamentos. Vou escrever não, muito ruim. Regulamentos. E por último, os regimentos. Leis, normas, regulamentos e regimentos. Tá? Aí, eu vou dar cinco minutinhos. Vou fechar meu microfone aqui. Vou dar cinco minutinhos pra vocês responderem. A dois, a três e a quatro. E eu já volto pra corrigir. Tá? Cinco minutinhos, hein? Dois, três e quatro. E eu já volto aí pra corrigir com vocês. Vou fechar aqui meu microfone. E aí, eu já volto aí. 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 por meio de agrupamentos de indivíduos que apresentam características similares, negros, brancos, católicos, professantes, homens, mulheres, pobres, ricos, etc. Verbe identificou três componentes para definir a estratificação, porque acreditava que características únicas não serviam para estabelecer a posição de uma pessoa no sistema de estratificação. Quais são essas três características? Alguém fez aí? Não, não sei não. Era do mesmo ano. Era aquela mesma bagulha que eu respondi lá. Era econômica, social e política? Não. Não? Não. Então é que ela outra. Alguém mais fez? São as classes. Ô, próprio, eu não entendi muito bem. Por que você não entendeu? Essas características, é tipo, a cultura, as trens, a ideologia e as relações sociais? São só de uma forma geral, ó. As classes, né, que são lá, né, alta, média e baixa. Depois, o status, né, lembra que eu falei sobre o status? Sim. Então, como a sociedade vê as pessoas, tá? Como a gente é visto perante a sociedade. Então, isso também vai separar as pessoas, o status e também o poder, né? Então, na verdade, é econômico, né, político e social, certo? Que seriam as mesmas lá que o André falou. Mas... As características deles, né? Seriam as características aqui de cada um. Ah, não parece que eu tô vendo a realidade. Então, a classe é do econômico, o status é do social e o poder é da política. Vai lá pedir, papai, papai faz mamar pra você. Papai, tá lá fora. Tá. É. Lá, ó, Alice. Lá no fundo, papai, tá. Lá na clube. Três. Segundo o Werber, partidos são conjuntos de indivíduos que se organizam de forma voluntária de angariações com a finalidade de atingir o quê? Partidos, partidos são conjuntos de indivíduos que se organizam de forma voluntária de angariações. É. Conseguir o quê? Ou é a B ou é a C, eu acho. E privilégios, políticos? Política, 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 partidos. B? Eu coloquei a última, D, de dado. Não. Porque todos os partidos estão falando de política, entendeu? Você pode ter um partido religioso, você pode ter um partido, um grupo social, por exemplo, Lions Club, entendeu? Então, quando a gente fala de partidos, a gente fala de grupos sociais, nem sempre só da política. É a A, então, né? Letra A. Poder, status e riqueza. Poder é o respeito, né? Status é como as pessoas veem você. E a riqueza é o poder aquisitivo. Tá? E é isso aí que a sociedade vê na gente, viu, gente? É aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você gostaria de ter, que você aparenta ter, que é o status. Tá? Eu sou um nerd, minha irmã, não tenho nada e também não quero ter nada. Então, o que eu sou uma sociedade? Então, quatro. Os fatores da estrutura social, que devem ser levados em consideração para analisar uma sociedade, estão em qual alternativa? B. B. Econômico, político, histórico, social, religioso e cultural. Com certeza. Aquilo que você é, o poder que você tem, a sua história, como você conseguiu chegar aonde você está, como você é aceito pela sociedade, que religião você pertence, a que cultura você pertence. Mobilidade social. O que é esse fenômeno? Vou botar lá em cima, vocês vão copiar lá da quantidade de vocês. Deixa eu voltar lá. Opa, acho que passei demais. Tá, 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 tá. Olha lá. Mobilidade consiste na passagem de um indivíduo ou de um grupo de uma posição social para outra. Essa aí é a resposta da cinco. Podem copiar lá, na posti, lá na número cinco, quem não fez ainda, né? Gente, já vai acabar nossa aula. Oi, oi, oi. Nem conseguimos terminar de corrigir tudo, por isso que eu falo pra vocês, é muito enrolado a sociologia. Meu Deus. Por um indivíduo, ser humano, pessoa pertencente a uma sociedade. É, indivíduo é. Depois, lá embaixo, tem mais uma ali que a gente vai finalizar aí, então. No capitalismo moderno, a sociedade é dividida em... fácil, hein? Classe social. Classe social. Classe social, isso aí, não tem dúvida, né, gente? Classe social. É a palavra que a gente mais tá escutando, sociologia, não tá? É. Isso aí, vou colocar na prova pra vocês errar. Não, não tem dúvida, não tem dúvida. O cara, eu quase colhi carcice, hein, aqui, tem um bagulho aqui do computador doido. Gente, olha só essa atividade aí da postura de vocês, assim. Sete. Você explica a Dom Bosco? Ela errou essa atividade aí, né? Ó, interprete os conceitos a seguir e assinale a classificação correspondente ao tipo. Se você lê as duas aí, vocês vão ver que eles são exatamente iguais. Ou eu li errado? Leia um pra vocês verem. Então, o indivíduo melhora a sua posição no sistema de stratificação social, passando a integrar um grupo em geral, economicamente ou culturalmente superior ao seu. Isso seria, então, a 100% dependente, certo? Então, ele era pobre e passou a ser rico, certo? Então, é isso mesmo. Aí, depois, o indivíduo melhora a sua posição no sistema de stratificação social, passando a entregar um grupo em geral, economicamente ou culturalmente superior ao seu. É a mesma resposta, tá? Eles queriam fazer um ascendente e um descendente, né? Mas aí, eu acho que eles fizeram errado. Então, eles vão acender, tá? Gente, ó, ficamos aqui, tá? Aqui, nessa questão, pra próxima aula terminar a correção. Vocês terminem isso em casa e na próxima aula a gente vai só corrigir as respostas de vocês, viu? Ok. Aqui, aqui é a página 13. Aqui é a página 13. Tá, ok. Então, vocês vão responder da 13 até... a 15, certo? Certo. A 13 e a 15 de sociologia, tá? Tá. Fechou, então. Galera, vamos finalizar. Ok. Vamos finalizar, vai para a gravação e quando eu sair, vocês já começam a sair também, tá? O próximo professor... Consegui entrar aqui. Tá. Boa aula pra vocês, até o final da manhã. Tchau. Tchau. Tchau.